Oi pessoal, muito bom dia. Nós falamos ao vivo da Prefeitura Municipal de Jaú, onde nesse momento o Prefeito Municipal Ivan Cassaro, ao lado de Juliana Fabre, que é uma das representantes da Prefeitura no Sainja, Agência Reguladora da Águas de Jaú, Fabre, desculpa. E também o Neto Leoneli, que é o Secretário de Habitação, Planejamento Urbanístico e Interino de Economia e Finanças, Ivan Cassaro. Eles vão falar a partir de agora a respeito dessa polêmica que se instalou na cidade e saberemos deles agora de fato o que é que vai acontecer. Bom dia a todos. Queria agradecer novamente a presença da imprensa, o esclarecimento de certos fatos que ocorrem na nossa cidade. Primeiro a gente vai falar sobre essas páginas, essas rádios que ficam nascendo e distorcendo a verdade dos fatos. Não existe aumento nenhum de 200% de IPTU. Nunca passou pela cabeça nossa. É um jogo político de pessoas que não tem o que fazer e fica levando informação errada para a população. O aumento de IPTU vai gerar em torno de aproximadamente quase 6%, bem mais abaixo do ano passado. E esse aumento a gente tem que ter por lei, por decreto, se a gente não der aumento, da refúgio de receita, da improbidade e eu saio da cadeira. Então, por lei, por decreto, tem que existir aumento. E nós estudamos a melhor forma possível para ajudar a nossa cidade. A respeito também do aumento da água, esse é um contrato que várias vezes já me pronunciei, falei. É um contrato que não foi feito por nós, foi feito pela gestão anterior. É um contrato absurdamente errado, na minha opinião. Onera a população nossa, uma água cara perante os outros municípios. Mas é um contrato que até hoje nós não conseguimos quebrar. Aqui fica até um desafio, o contrato fica à disposição a qualquer pessoa que interessa. Até mesmo, talvez, se eles tiverem algum interesse de nos ajudar para quebrar esse contato, ficava muito caro a nossa cidade. Então, tem vereador que fica pronunciando certas coisas em páginas, rádio e jornais. Mas a verdade é o que eu estou dizendo para vocês aqui. Se for quebrar esse contrato, é uma multa milionária que a prefeitura não tem condições de bancar com isso. E esse valor foi colocado para quem nunca quebra esse contrato, que vai longe ainda. Vários anos nós vamos ter que carregar isso nas costas. A respeito do aumento do IPTU, vou voltar a falar para vocês. Vai mexer numa parte da planta genérica da nossa cidade. Fomos notificados pelo Tribunal de Contas. E vai sofrer diminuição do valor em bairro. O resto vai entrar no quase 6%. Mas o intuito é o seguinte. É de cobrar de quem não paga, que vive de especulação financeira na nossa cidade. Essa é a verdade de tudo. E tem certas pessoas que, não sei o porquê, não concordam com isso. Eu entrei na prefeitura. Todo mundo, todos são iguais. Tanto os mais pobres, como os mais livres. Tem que pagar o valor correto. E tem pessoas da nossa cidade, que vocês sabem, que não pagam. Então, é nisso que nós estamos mexendo. É isso que nós vamos corrigir, para que todos pagam as iguais. Então, o Neto vai explicar para vocês, melhor da parte técnica aí. Então, é isso. Tem que tomar cuidado com certas páginas. Rádio que apaga, para anevir a imagem e distorcer informações. Nós temos páginas corretas, dignas, que orientam a população. Rádios também. Mas, a população, fique atento. Eles querem um poder, de qualquer forma, para fazer o que fizeram com a nossa cidade. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe todos vocês. E dê bastante saúde para a gente enfrentar essa jornada tão difícil para mim aqui. Bom dia a todos. Eu vou esclarecer aqui, complementando o que o Preciso trouxe já de informações, sobre a planta genérica. Que eu acho que é o que vem gerando mais discussão e mais dúvida. A planta genérica nossa, ela é de 2005. Então, nós temos aí praticamente 17 anos sem uma atualização. Então, nós temos aí a grande parte da cidade, que surgiu desde então, em branco, sem classificação. Isso gerou uma problemática muito grande. Por quê? Como eram lançados esses pagos? A critério de uma pessoa, da única pessoa que fazia isso aqui dentro do município. Isso está errado. Isso gerou distorções. Tanto que tem terrenos aqui no município que ou não pagam, como bem disse o prefeito, ou pagam aí 60 reais por ano. Terrenos aí gigantes. 180 reais por ano. Isso está errado. Isso, no período dessa administração, está errado. Então, a gente precisa corrigir. A gente tem um apontamento. A gente precisa atualizar essa plena. Então, eu ouvi muito aí, durante esses dois dias, olha, vão aumentar lá no Campo Belo. Não. No Campo Belo, continua normal. Isso era... Branco não tinha uma mancha, ele continua laranja. Ele é laranja. Hoje, ele continua. Tapiaia é marrom, continua marrom. Cidade Alta é marrom, continua marrom. Ninguém vai mexer nesses bairros. Mas o intuito não é esse. E como disse o prefeito, uma boa notícia para o pessoal do Residencial Peraí Galvão. Estava classificado como azul, a gente desceu uma faixa. O Camarrom, porque é o justo. Um bairro um pouco mais longe do que o Cidade Alta, não poderia ser mais alto. Agora, haverá sim correção de distorções, lançamento em áreas que são urbanas, em página ITR. Isso é inadmissível. E nós estamos em 2022, essa gestão não vai aceitar isso. Estamos atualizando, por exemplo, áreas com grandes lotes desocupados. Nós estamos lançando na faixa correta, conforme é vendido no mercado. Esses lotes, eles não podem estar na segunda faixa de baixo para cima. É azul. É um absurdo. Você atravessar uma avenida, você tem um lote que paga R$ 6, R$ 7 mil por ano, e daquele lado da avenida, o lote paga R$ 800 por ano. Qual é o critério? Então, não. Não haverá um aumento em relação à grande maioria da população. Haverá, sim, correções destas distorções. Alguns sofrerão esse impacto, mas, como disse o prefeito, são pouquíssimos. Aqueles que estão especulando e os locais que necessitavam de uma atualização. Então, essa conversa que saiu, isso que saiu em rádio, saiu em mídia, que a população sofrerá um aumento de 240%, não corresponde ao que está no projeto de lei. Isso é mentira. Então, está aqui para quem quiser ver. Nós estamos aqui para mostrar. Jardim São José não vai aumentar. Padre Augusto Sani não vai aumentar. Agora, questão de justiça. O IPTU é uma cobrança da população. Isso vem lá desde 2009. A questão do IPTU progressivo nunca foi feita. Então, a gente precisa se mexer para evitar. Por quê? Porque a população paga caro hoje por conta da inércia de outros gestores. Isso não vai acontecer aqui. Empresas aí que... Como uma empresa urbana vai pagar rural? Não, não pode. Como você vai pagar R$100 por ano de uma área de aproximadamente 120 mil metros? Isso é um absurdo. Então, e em relação ao reajuste, foi taxado em 5,95% abaixo o coitamento da inflação. Isso é linear para todo mundo. Então, era isso. E agora eu passo a palavra para a Juliana para esclarecer a questão do Saenja. Bom dia a todos. Eu sou Juliana Fabri, gestora do Saenja. Eu estou aqui para falar sobre o reajuste da tarifa. Ao contrário do que foi dito em alguns veículos de comunicação, não é verdade que o prefeito deu de presente um aumento na tarifa da cidade de Jaú. Isso é mentira. E quem está falando nos espanta ainda mais porque conhece o contrato e sabe que o reajuste foi imposto pelo contrato do Águas de Jaú, que é uma herança muito negativa para o município, que vem lá das gestões a partir de 2014. Então, agora, junto com o poder concedente, que é o município, nós estamos empenhados numa força-tarefa em corrigir todas as distorções que vêm sendo aplicadas na nossa cidade pela empresa Águas de Jaú. E um dos primeiros passos que nós demos a partir do momento que ingressamos na agência foi a liberação da válvula eliminadora de ar antes do hidrômetro ou depois. Então, hoje, apesar do que ainda a empresa Águas de Jaú vem dizendo que está em fase de implementação, o nosso munícipe hoje pode sim, e nós fizemos isso em parceria com o poder concedente, pode sim solicitar a sua válvula e a instalação antes do hidrômetro. E nós, da Saenja, estamos de porta aberta para explicar para o consumidor como é o procedimento para fazer isso. Então, é isso. Estamos aí juntos para pedir documentos para o Águas de Jaú que nunca foram solicitados, assim, inexplicavelmente, desde 2014, para rever as distorções que vêm sendo aplicadas contra a população jauense no nosso município. É isso. Obrigada. Bom, mais uma vez, agradeço a presença de todos, inclusive dos vereadores que estão também aqui acompanhando. Nós encerramos essa coletiva de imprensa, deixo à disposição o secretário e a Juliana, que é responsável pelo Saenja, para quem quiser alguma entrevista ou mais algum detalhe. Tudo bem? A gente acompanhou a entrevista, eu vou falar rapidamente com o Neto Leoneli para saber dele, de fato, o que é que aconteceu. Eu já estou dando a volta. Neto, faz, por favor, por gentileza, vem estar ao vivo. Muito se falou, está se falando a respeito de aumentos que chegam e passam dos 200%. Qual é o maior valor que você pode dizer que o IPTU vai subir em alguns lugares onde foi reclassificado? Bom dia. Bom dia, Boni. Tudo bem? Bom, o maior valor que nós temos é justamente naquela avenida, na João Francesca, aquele alto desocupado, que ali existem os lotes, que hoje está classificado como azul, né? E ela vai subir para a cor da rosa. Então, não afeta a população de baixa renda, né? São poucos proprietários que sofreram esse impacto e algumas correções de distorções. Por exemplo, o Juliano ali, que hoje paga um terreno em torno de R$290,00, vai pagar R$500,00 e poucos reais por ano. Não é um valor expressivo, concordam comigo? R$500,00 por ano não é expressivo, né? Para quem tem uma renda maior. Só que também não é justo que ele pague igual, por exemplo, quem mora no Itatiaia, quem mora igual lá no Padre Augusto Sani. Então, são essas correções, tá? O restante não. O restante a gente tem algumas reclassificações, mas nada que impacte de forma onerosa. Isso para a população em geral, tá? Viu? 233% e esse número não existe, então? Não. O que existe é uma reclassificação. Dentro dessa reclassificação, esse número não chegaria a isso? Eu não fiz o estudo, mas pode chegar nesses casos dessas avenidas de lotes desocupados. Isso pode sim. Mas, como eu disse, são lotes desocupados, lotes que estão ali de especulação. Então, são esses casos pontuais. O restante, onde a população ali tem um lote, tem a sua casa, não. Não chega nem perto. É os 5,95%. Então, os moradores de Jaú não pagarão nada mais além do que esses 5,95%, é isso? Exceto as áreas de distorção, não. Todos os bairros, a grande parte da população não pagará além dos 5,95%. Nós estamos falando aí de 95% da população. Tá certo. Esse, né? Tu Leonelis, secretário municipal de habitação. Deixa eu só ver se a Juliana fala com a gente. A gente, a gente tá ao vivo aqui, Ju. É até difícil falar Juliana, porque a gente se conhece faz tempo. Graças a Deus, uma excelente professora, uma excelente conhecedora do direito. E tá agora à frente, podemos dizer assim, da agência reguladora, o Saenja. Vamos juntos conseguir acabar com esse contrato da Águas de Jaú? Ou será que com o apoio da população e tudo que tá sendo feito de fato agora com você à frente do Saenja, vai ser possível avançar nessa história, Juliana? Bom dia. Bom dia. O contrato, ele tem quase uma centena de folhas, tá? É um contrato muito amarrado e muito complexo. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer uma revisão e pedir documentos nunca antes solicitados para a empresa Águas de Jaú. Então, nós agora iniciamos uma força tarefa, analisar esses documentos, analisar pontualmente via fiscalização nos locais de obra, cronograma de obras, para ver se eles estão executando ou não executando. Quanto ao reajuste de tarifas, nós também faremos um estudo para analisar se desde 2014 até hoje, esses aumentos que eles impõem, pois eles retiraram todo e qualquer poder da agência reguladora e do município para atuar impedindo esses reajustes. Nós estamos fazendo uma força tarefa para analisar esses valores e também para mudar essas condições contratuais. Ju, eu já vou terminar com você, mas antes eu vou só dar uma informação. A gente tem, por dias atrás, semanas atrás, a gente publicou na central da notícia, aliás, eu nem sei com quantas pessoas estamos falando no momento e com quantas páginas, mas a gente publicou pedindo para que o pessoal que teve problemas com a empresa entrasse em contato com a gente. Até agora são mais de 800 pessoas relatando problemas. A partir do ano que vem, essas pessoas a gente pode, por exemplo, o Moretti, que é o novo presidente da Câmara, quer participar, formar, ajudar nessa força tarefa e tudo mais. Essa população prejudicada também é interessante que procure o Saenja. Rodrigo, a primeira coisa que eu fiz quando foi nomeada foi revogar uma resolução que proibia o usuário procurar o Saenja antes de ter ido do Águas de Jaú. Hoje, há três meses isso mudou. O usuário pode ir na agência reguladora sem ter ido no Águas de Jaú diretamente. Nós estamos esperando esse usuário, porque o nosso objetivo é atendê-lo, atender nas suas reivindicações, instruir sobre os seus direitos. Então, nós estamos de portas abertas. Todos os usuários podem comparecer diretamente no Saenja e nós vamos aí encampar o pleito e dar sequência junto à empresa Águas de Jaú. Tá certo. Juliana, muito obrigado. E conte com a gente, viu? Precisando, só chama. Obrigada. É um prazer ver você aqui. Prazer o meu. Em ter você à frente de um cargo tão importante para a cidade, podem confiar, é gente boa, viu? Essa aqui não toca no time errado, não. Bom, essa foi a coletiva falando um pouco a respeito dessa correção do imposto de renda aqui na cidade de Jaú. Do imposto, desculpa, do IPTU na cidade de Jaú. A gente tem aqui vereadores, a gente tem aqui o prefeito, a gente tem jornalistas que estão no Saguão, que estavam acompanhando tudo isso. Essa coletiva do prefeito Ivan Cassaro e dos secretários. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição, nos chame no WhatsApp. E a gente segue acompanhando essa história do IPTU para ver essa reclassificação que será votada amanhã na Câmara. Fique sempre muito bem informado por aqui. Bom dia, a gente se fala.